Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Bular, a Primeira Câmara julgou 52 processos da pauta nº 171 na terça-feira, 16 de novembro. Também participaram da sessão remota os Conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados admissões, pensões, aposentadorias e balancetes. Compuseram a pauta processos das cidades de Aparecida do Rio Doce, Bonópolis, Caçu, Jandaia, Jatai, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM Notícias az, pauta ce traseira, 050 re�ete. Legenda Adriana Zanotto